Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui com mais um vídeo de Nindobrois e eu vou tá vazando pra vocês aqui uma informação, na verdade era pra me vazar ontem essa informação, só que ontem eu, eu postei, eu tentei avisar ontem, mas eu sofri um golpe ontem na OLX, perdi mil reais, eu gravei um vídeo explicando, mas o YouTube não deixou eu postar. E pra piorar eu ainda fui expulso da minha casa, e nesse exato momento eu tô arrumando as coisas, né, e pra ir embora. Então eu não sei quando eu vou voltar por aqui, vou ter que ver como é que eu vou me virar, mas é isso, eu amo vocês, tá? E fiquem com esse vazamento aí do Naruto, modo Rikudou, né? Já tinha o Sasuke Indra, agora vai ser o Naruto Ashura, né? Acho que é essa a palavra, né? Eu falo com o GM, tá? Do jogo, tá? Eu converso com ele, e ele me mandou esse vídeo aqui, dela, dele, ó, o seu personagem, tá bom? Tá top, né? Ele já mandou também um vazamento Peraí Bom, tá aqui a página Ó, tá aqui, ó, o vazamento que ele mandou Aqui a imagem, ó Coisa linda, né? E é isso, tá? Não sei quando eu vou voltar Mas, espero que eu volte É... Não sei mais o que dizer Mas eu tô trazendo isso aí pra vocês Pra baixar tem o link aí na descrição Vocês vão lá pro site, baixam e é isso Tá bom? É... Muito obrigado por todo esse tempo que vocês ficaram comigo Eu não vou pedir pra vocês se inscreverem ou algo do tipo Porque eu nem sei o que vai acontecer daqui pra frente Mas, é isso Muito obrigado Fiquem com Deus Fala, galera E aí? Beleza? Aqui é o Dre E tô na área E aí, pessoal Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Galera, eu tô aqui com Mais um vídeo de Nindobrois E eu vou tá vazando pra vocês aqui Uma informação Na verdade, era pra me vazar ontem Essa informação Só que ontem eu... Eu postei, eu tentei avisar ontem Mas eu sofri um golpe Ontem na OLX Perdi mil reais Eu gravei um vídeo explicando Mas o YouTube não deixou eu postar E pra piorar, eu ainda fui expulso da minha casa E nesse exato momento Eu tô arrumando as coisas Pra ir embora Então, eu não sei quando eu vou voltar por aqui Vou ter que ver como é que eu vou me virar Mas... É isso Eu amo vocês Tá? E fiquem com esse vazamento aí Do Naruto Modo Rikudou Né? Já tinha o... Sashiki Indra Agora vai ser o Naruto Ashura Né? Acho que é essa a palavra Né? Eu falo com o GM, tá? Do jogo Tá? Eu converso com ele E ele me mandou esse vídeo aqui Dela Dele, ó O seu personagem Tá bom Tá top Né? Ele já mandou também Um vazamento Peraí Bom, tá aqui a página Tá aqui, ó O vazamento Que ele mandou Aqui a imagem, ó Coisa linda, né? E é isso Tá? Não sei quando eu vou voltar Mas... Espero que eu volte É... Não sei mais o que dizer Mas eu tô trazendo isso aí pra vocês Pra baixar tem o link aí na descrição Vocês vão lá pro site Baixam e é isso Tá bom? É... Muito obrigado por todo esse tempo Que vocês ficaram comigo Eu não vou pedir pra vocês Se inscreverem Ou algo do tipo Porque eu... Nem sei o que vai acontecer Daqui pra frente É... Mas... É isso Muito obrigado Fiquem com Deus Fala, galera E aí? Beleza? Aqui é o Dre E tô na área E aí, pessoal Seja bem-vindo para mais um vídeo Aqui no canal Galera Eu tô aqui com Mais um vídeo de Nindobrois E eu vou tá vazando pra vocês aqui Uma informação Na verdade era pra me vazar ontem Essa informação Só que... Ontem eu... Eu postei Eu tentei avisar ontem Mas eu sofri um golpe Ontem na OLX Perdi... Perdi mil reais Eu gravei um vídeo explicando Mas o YouTube Não deixou eu postar E pra piorar Eu ainda fui expulso Da minha casa E... Nesse exato momento Eu tô arrumando as coisas Né? E... Pra ir embora Então eu não sei Quando eu vou voltar Por aqui Vou ter que ver como é que eu vou me virar Mas... É isso Eu amo vocês Tá? E fiquem com esse vazamento aí Do... Naruto Modo Rikudou Né? Já tinha o... Sasuke Indra Agora vai ser o Naruto Ashura Né? Acho que é essa palavra Eu falo com o GM Tá? Do jogo Eu converso com ele E ele me mandou esse vídeo aqui Dela Dele O seu personagem Tá bom? Tá top Né? Ele já mandou também Um vazamento Pera aí Bom Tá aqui a página Tá aqui ó O vazamento Que ele mandou Aqui a imagem Coisa linda Né? E é isso Tá? Não sei quando eu vou voltar Mas Espero que eu volte É... Não sei mais o que dizer Mas eu tô trazendo isso aí pra vocês Pra baixar tem o link aí na descrição Vocês vão lá pro site Baixam E é isso Tá bom? É... Muito obrigado por todo esse tempo Que vocês ficaram comigo Eu não vou pedir pra vocês se inscreverem Ou algo do tipo Porque eu... Nem sei o que vai acontecer daqui pra frente Mas é isso Muito obrigado Fiquem com Deus Fala galera E aí? Beleza? Aqui é o Dre E tô na área E aí pessoal Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Galera Eu tô aqui com Mais um vídeo de Nindobrois E eu vou estar vazando pra vocês aqui Uma informação Na verdade era pra me vazar ontem Essa informação Só que ontem eu... Eu postei Eu tentei avisar ontem Mas eu sofri um golpe Ontem na OLX Perdi mil reais Eu gravei um vídeo explicando Mas o YouTube não deixou eu postar E pra piorar Eu ainda fui expulso da minha casa E nesse exato momento Eu tô arrumando as coisas Né? E... Pra ir embora Então eu não sei quando eu vou voltar por aqui Vou ter que... Ver como é que eu vou me virar Mas... É isso Eu amo vocês Tá? E fiquem com esse vazamento aí Do... Naruto Modo Rikudou Né? Já tinha o... Sasuke Indra Agora vai ser o Naruto Ashura Né? Acho que é essa a palavra Né? E eu falo com o GM, tá? Do jogo Tá? Eu converso com ele E ele me mandou esse vídeo aqui Dela Dele, ó O seu personagem Tá bom Tá top Né? Ele já mandou também Um vazamento Espera aí Bom, tá aqui a página Ó, tá aqui ó O vazamento Que ele mandou Aqui a imagem, ó Coisa linda, né? E é isso Tá? Eu não sei quando eu vou voltar Mas... Espero que eu volte É... Não sei mais o que dizer Mas eu tô trazendo isso aí pra vocês Pra baixar tem o link aí na descrição Vocês vão lá pro site Baixam E é isso Tá bom? É... Muito obrigado Por todo esse tempo Que vocês ficaram comigo Eu não vou pedir pra vocês Se inscreverem Ou algo do tipo Porque eu... Nem sei o que vai acontecer Daqui pra frente Mas... É isso Muito obrigado Fiquem com Deus